Música Receita e despesa na ponta do lápis. Um programa de educação financeira da Caixa Federal voltado para beneficiários do Minha Casa Minha Vida ajuda pequenos empreendedores a fazerem seu negócio dar certo. O programa é destinado a beneficiários com renda de até R$ 1.600,00, como os moradores do residencial Camila, no bairro Restinga. A Caixa ensina as pessoas a equilibrarem receita e despesa, evitando dívidas. Principalmente aquele pequeno e microempreendedor que busca o acesso ao crédito, ele tem essa orientação de como gerir o seu negócio para ter uma melhor renda. A Lini é artesã há cinco anos e por não saber administrar as suas finanças, mas não conseguiu obter um crédito para ampliar o seu negócio. A orientação agora veio em boa hora. Com certeza, veio em boa hora. Vou participar da reunião por querer ampliar o meu negócio, por estar precisando realmente ampliar o espaço da minha casa, estar ampliando os meios para que eu possa estar melhorando o meu serviço. Trabalhando em casa com encomendas de lembranças para festas pelo seu blog, a artesã consegue a renda de dois salários mínimos por mês. Vou conseguir ter mais condições de aumentar o volume de encomendas, de estar gerando mais renda para mim e para minhas filhas. O que a gente mais fala na questão da educação financeira são os controles. É muito comum que as pessoas misturem o que é do seu negócio com o seu orçamento particular, não separando essas coisas. Isso é que dá um descontrole no negócio e faz se esvair toda a renda que a pessoa tem com o seu negócio, nos seus gastos particulares. A educação financeira faz parte do programa Caixa Crescer, que se volta para o incentivo de empreendedores. Até agora já foram firmados 60 mil contratos no Rio Grande do Sul e mais de 70% são com trabalhadores informais. A maior parte das pessoas que a gente trabalha vivem do seu negócio, elas não têm como um bico, como um complemento de renda. Porque as pessoas que têm isso como um complemento de renda, pegam o dinheiro da sua renda principal para investir nesse negócio. E as pessoas que vivem disso é que precisam de financiamentos. Francisco nunca se endividou, mas gostou de receber novas dicas. Muitas vezes as pessoas têm o dinheiro para aplicar, mas não têm a experiência. E é onde a gente vem buscar isso aqui junto a esses órgãos que estão dispostos a oferecer essas informações. O governador Tarso Genro e seu secretariado seguem na fronteira oeste do estado. A comitiva de interiorização esteve hoje na cidade de Maçambará, que fica a cerca de 550 quilômetros da capital. De lá fala por telefone a repórter Thaís Baldasso. Boa noite, Thaís. Boa noite. A cidade de Maçambará, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, recebeu nesta sexta-feira a comitiva da caravana de interiorização do governo do estado, que anunciou importantes investimentos na região, conhecida pelas fazendas de criação de gado e pela produção agrícola, especialmente de arroz, o município com 5 mil habitantes ganhará em dezembro o primeiro acesso asfáltico. A obra, visitada hoje pela manhã pelo governador Tarso Genro, tem 38 quilômetros e vai ligar a cidade com a BR-472 e com o Itaqui, que originou o município de Maçambará. Há 15 anos, a população da região esperava a conclusão desse trecho. Ainda em Maçambará, a comitiva de interiorização do governo visitou a fazenda Sobradinho da família Vênic, que com recursos do Badesu e BRDE, na ordem de 17 milhões de reais, investiu na irrigação das lavouras e na aplicação de novas tecnologias. A produção da propriedade, de 10 mil hectares, subiu para 500 mil sacas por ano de milho, soja, feijão e arroz. A irrigação garantiu a produtividade e a manutenção dos trabalhadores no campo. Amanhã, sábado, a parada da comitiva será em Palmeira das Missões. De Coronel Barros, repórter Thaís Baldasco, para a segunda edição do Jornal da TVE. E a parada da interiorização do governo ontem foi na cidade de São Borja. Os principais destaques foram o projeto do aeroporto da cidade e os programas de complemento de renda do RS Mais Igual. Em visita à cidade de São Borja, na semana de interiorização do governo do Estado, Tarso Genro acompanhou o lançamento do programa estadual RS Mais Igual, que prevê erradicar a pobreza extrema com a transferência de 100 reais mensais para cada membro da família. Nossa ideia é que esse anúncio hoje represente uma porta de entrada para 560 famílias de São Borja, que vão possibilitar, através desse recurso do RS Mais Renda, somado ao recurso do Bolsa Família, ter uma renda digna, para que elas tenham condição de poder se qualificar, de poder buscar um emprego, poder dar mais alimento, mais vestuário para os seus familiares. O governador do Estado, Tarso Genro, fechou o dia conferindo a prestação de contas dos investimentos realizados na região da fronteira oeste, Missões e Rio da Várzea, desde o início do mandato, em 2011. Entre eles, o anúncio da ampliação do aeroporto de São Borja, com recursos na ordem de 7 milhões de reais, que já está em fase de elaboração de projetos. A licitação da obra deverá ser feita no primeiro semestre de 2014. Nós estimamos uma previsão aproximada de 7, 8 milhões de investimentos num aeroporto que pode ser muito importante do ponto de vista do desenvolvimento aqui da região. Assista no próximo bloco Passe Livre Estudantil. Ainda é baixo o número de alunos que aderiram ao sistema.